Nossos agentes investigam um galpão abandonado, onde aparentemente um tipo de ritual sinistro aconteceu. Eles precisam encontrar as pistas abandonadas pelos cultistas, sem deixar que a corrupção da membrana afete seus corpos e mentes. Olá pessoal, Gruntana Era trazendo pra você acompanhar aqui no canal mais de 30 anos de experiência aterrorizando os jogadores de RPG e no vídeo de hoje nós vamos acompanhar a nossa mesa de RPG Ordem Paranormal, jogo focado em terror com muita investigação e medo no coração dos jogadores. Nesse momento eles precisam lidar com o problema de não se corromper enquanto fazem as investigações. É uma situação interessante porque eles estão descobrindo cada vez mais peças desse quebra-cabeça, desse mistério em torno do culto de Ribeirão Preto. Mas ao mesmo tempo a resiliência deles vai sendo testada e eles precisam ficar espertos. Lembrando pra você que lá no final do vídeo tem os pensamentos do mestre, é o momento onde eu conto como eu preparei o jogo, o que eu tinha em mente, quais eram os objetivos das cenas, o que eu precisei improvisar. Nesse aqui em específico eu vou falar um pouco sobre como eu fiz a condução de uma cena peculiar, interessante do jogo, pra mostrar a ideia pra vocês que mesmo às vezes numa falha dá pra você avançar o jogo. Isso conversa um pouquinho com a relação dos testes e das consequências. Mas isso tá lá no final do vídeo, não perde não nos pensamentos do mestre, agora vamos direto pro RPG. Daniel, rola dois D20 pra mim. Vixi... I cagged my side. Vídeo pra ser parado. Dois e quatro. Dois e quatro. Que legal. Devia ter cruzado o dedo. Seguinte, você para, respira fundo, fecha os olhos, tenta se concentrar pra ver se você percebe alguma coisa diferente, alguma coisa esquisita. É impossível não vir na sua mente os acontecimentos dos últimos dias. Esse calor insuportável, pessoas desaparecidas, que vocês viram na delegacia, a fenda sendo aberta e principalmente aquela fenda que você viu na casa da agente Cristina e naquele lugar que ela te levou. Tinha sangue espalhado pra tudo quanto é lado. E todas essas imagens vão passando na sua mente rapidamente, como se fossem flashbacks assim, rápidos. Coisas muito rápidas. Você tenta correlacionar isso tudo com o lugar onde você tá, pra sentir alguma coisa, se tem alguma coisa diferente aí ou não, se tem algo que foi feito aí ou não. Então, nessas imagens, nessas pensamentos que você vai tendo na sua mente, você lembra daquele triângulo que você viu no galpão lá do outro lado. Aquele triângulo, ele se fixa na sua memória, assim, seus pensamentos meio que param nele, sabe? E aí o Marcelo falou um negócio que, pô, parecia interessante, né? Parecia uma ponta de um triângulo de um lado, vocês parecem estar na outra ponta do triângulo agora, mas o que será que tem no meio? O que será que tem lá na outra ponta? E você fica com essa imagem do triângulo na sua mente, só que você não consegue tirar ela direito da sua mente, você começa a tentar pensar em outra coisa, se concentrar no lugar onde você tá, mas você vê aquele triângulo desenhado de sangue, sangue misturado com lodo, esse lodo quente, e você vê quase como se o triângulo começasse a pegar fogo na sua mente, cara. E aí você percebe que você tá num estado esquisito já. Ah, de novo não. É exatamente isso que você pensa, de novo não. Só que agora, você não tá naquele, naquela fábrica gigante que tava inundada de sangue. parece que você tá exatamente onde você tá agora, nesse galpão. Só que você olha em volta e você não vê seus amigos. Você vê tudo escuro e o calor passou. Na verdade aí, tá frio. E de repente um grito tira você desse turpor, né? Desse susto. E é um grito desesperado, cara. É um grito bizarro, assim. Grutural, sabe? Que veio do fundo da alma. Você quase sente a dor de quem quer que tenha dado esse grito. E essa pessoa parece que tava dentro do galpão. Você começa a procurar um lugar pra entrar. Você vê aquela porta. E na hora que você encosta na porta pra você entrar, pra você ver o que tem lá dentro, você sente uma energia muito bizarra, cara. Uma energia que te embrulha o estômago. Que te dá calafrios. Uma energia que te passa dor, desespero. Você fica deprimido só de encostar nessa porta. Te bate uma parada estranha demais, cara. Você não consegue pensar em nada bom. Você não consegue ver nada claro. Você só vê escuridão. Você só vê tristeza. Você só vê terror. Marcelo, Patrícia, Renata. O Daniel dá aquela fechada do olho, dá aquela respirada. E ele para. Ele fica. 30 segundos. 1 minuto. Vocês querem ver alguma coisa? Ele tá parado lá, sim. Eu só encosto no ombro dele. Ih, rapaz. Eu acho que ele foi de base de novo. Você encosta nele, Patrícia? Pô, eu vou te falar que ela encostaria. Ela ia dar uma puxadinha no ombro, assim. Quando você encosta nele, você sente ele gelado. O corpo dele tá rígido, tá duro. Você até no primeiro momento, você acha que ele morreu, tá ligado? Só que você vê ele respirando. É, mas ele tá geladaço. Daniel, você sente algo encostando em você? Como se estivesse te chamando, te puxando. Roda pra mim o teste de vontade. Presença, desculpa. Presença, como tá? Tá com a coisa paranormal, tem mais cinco. Tá, não tá. Que é o peito nível. Boa. 24. Você consegue, Daniel, usar esse chamado, esse toque que você sentiu, essa presença que você sentiu, pra voltar a si. Pra voltar ao normal. Mas você sai desse seu transe com a sensação de que esse lugar, ele tá totalmente corrompido. Que a membrana nesse lugar, ela foi danificada, sabe? Eu quero um cheque de sanidade, cara. 16. Toma dois de sanidade. Beleza. Daniel volta ao normal. Sai do transe. Daniel? Alô, menino? Daniel? Mais um? Mais um tem fenda aqui? O que você viu? O que aconteceu? Ai, o local tava frio. Escutei um grito de alguém sentindo muita dor. Aqui, com certeza, deve ter sido a primeira tentativa de ritual. Ah, mas fizeram de novo, então? Aham, provavelmente que tá aí dentro, né? O primeiro ritual. A sensação de morte, fim de toda a existência dele. Depressão, esse tipo de coisa, tá aí dentro. A gente foi enquanto tá aí dentro. Ou é a primeira vez que eles sentaram aí, ou tem outro triângulo desse aí dentro, ou alguma coisa assim, alguma coisa assim, eu acho. Só tem um jeito de descobrir, né? Aham. Quando vocês entram nesse depósito, vocês percebem a decadência do lugar. Não tem nada direito aí. Tá tudo muito zoado. Tem madeira quebrada, espalhada pra tudo quanto é lado. Vocês sentem aquele cheiro de mofo. Tem sujeira espalhada por tudo quanto é canto. E de cara, vocês percebem, vocês veem uma das paredes muito parecida com o que vocês viram no galpão. Cheia de símbolos separados, assim, em três partes, lotada de símbolos, visível pra vocês. Vocês veem o lugar totalmente decadente, tudo quebrado, detonado. Vocês querem fazer o quê aí? Começar a procurar alguma coisa? Qual é a ideia? Eu olho assim, procuro outro triângulo. Eu quero tentar achar, ou sentir, talvez, aquela energia que tava vendo daquele triângulo lá. Cara, esse lugar, ele é pequeno. Vocês olham em volta assim, vocês percebem o mesmo padrão. A parede oposta a essa daí, cheia de símbolos, ela parece que foi pintada. Assim como no outro. E até é engraçado, porque o lugar tá todo decadente, e aí é pra uma parede pintada, tá ligado? É, galerinha, acho que a gente vai ter mais uma, tem a fresca pra tirar, hein? Vamos tirar então, amiga. Não tem como não associar a polícia, né? Eles cercaram esse lugar aqui, pintaram isso, esconderam esse triângulo. Não vou arrumar muito problema não, cara. Vocês conseguem descascar essa parede aí, vocês já sabem mais ou menos como é, e pá, e revela isso aqui. É um triângulo muito parecido, tá? Obviamente ele foi feito à mão, existem imperfeições, né? Não é exatamente igual. E tem uma outra coisa que chama a atenção de vocês. Nesse triângulo aí, tem uma parada escrita dentro do círculo do lado direito. Isso aí não tava no outro. Daniel, anota isso aí. Y, quatro, um, zentr... É H, não é quatro, não. Como é que é? Repete de novo. Y, H... V, M. Não fala muito não, não fala muito não. Melhor não. É F no final, tá? Não é T não. Tá. Vai que você... A segunda palavra é igual à do outro círculo. É verdade. Oh, é verdade. A primeira... Será que é o nome da sal? Patrícia, para de ficar repetindo. Coisa! Para de ficar repetindo, garota. Desculpa, nome? Você já falou que foi, mas tem sobrenome, então, né? Porque eu é igual. Parece o nome próprio, é igual. E eu, será que se eu tiver um terceiro galpão desse aqui, vai ter coisas... Será que é Luiz e Antonita? Que sobrenome? Bate, bate é o número de letras, ó. É. Luiz, quantos tem essa? Quatro? É. Bate, sobrenome igual. Amiga, você tá meio inteligente, né? Ah, eu só contei o número ali, ó. Você ficou repetindo os nomes que eu tenho na cabeça. Pior que... Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem oito também ali, hein? Bate com Antonita e bate com Luiz. Eu tô achando que, então, é algum... Vocês, por acaso, conhecem aquele Zenit Polar? O quê? O quê? Você escreve Zenit e embaixo escreve Polar. E aí, para você criptografar um texto nisso, você vai invertendo as letras que tem. Então, se a letra tem Z, você inverte com P e por aí em diante. Talvez seja algum tipo de... Dessa criptografia de jovem aí, que deve ser alguma coisa parecida. Porque antes, se for Antonita... Deixa você ver, começa com N, que seria equivalente ao A, mas termina com A também. Tá, isso é uma boa ideia. Eu vou começar por isso. Segue o raciocínio. Se a primeira é Antonita, o N seria o A. Embaixo, o N é o segundo. Os dois são magalhães, certo? Sim. Então, A seria A. Nossa, eu nunca faço isso. Eu vou anotar essa porra. Quer sair o fumaço aqui, né, amiga? Na cabeça. Muxou minha perna aqui porque puxou para o cérebro. Tá. É uma boa ideia para a gente começar. Eu acho que a gente está passando tempo demais com eles, amiga. Meus neurônios já estão assim. Já está querendo funcionar. Eu quero olhar de novo no chão para ver se eu encontro mais sinal de tortura. Rola um teste de investigação aí, Marcelo. 19. Eu vejo no chão para ver se tem aquele mesmo padrão lá de tortura. Você começa a procurar esses sinais de tortura. Começa a investigar o local de modo geral. A primeira visão que vocês tinham foi desses símbolos. Depois vocês descascaram a parede. E agora você vai focando nesse esquema. Você começa a de cara ver as paradas. E você começa a lembrar do outro galpão. Porque a primeira coisa que você encontra é uma unha, velho. Uma unha toda sangrando assim. Uma unha que foi arrancada. Aí você vê esse negócio no chão. É mais difícil procurar aí. Porque está tudo bagunçado, quebrado, destruído, empoeirado, sujo. Então pegar os detalhes é um pouco mais difícil. Mesmo porque no outro parece que teve uma certa investigação da polícia. Então tinha algumas coisas separadas assim, sabe? Eles preservaram a cena do crime. Mas já tinha algumas coisas marcadas. E aí não tem. Você está tendo que desbravar a parada toda. E aí você encontra uma espécie de um alicate. Parecido com o outro que você viu lá. Só que esse é um alicate mais bruto, cara. Ele é feito todo de ferro. Ele está meio enferrujado. Ele é um alicate mais bruto. O outro ainda tinha um detalhezinho, uma borrachinha para tu botar a mão. Esse não. Esse é um toscão assim. Todo feito de ferro. Você vê essa parada no chão. Aconteceu a mesma coisa aqui. Tem outro alicate desse. Eu estou começando a suspeitar que... Esse negócio de alicate de ferro, siderúrgico, metalúrgico... Não tem alguma coisa a ver, não? Parece um padrão. Você vai meter a mão nesse alicate aí, Marcelo? Eu quero pegar para ver se tem alguma marca, alguma coisa. Você pega esse alicate e quando você pega ele, você sente o peso dele. É um alicate pesado. Ele está todo cheio de sangue. E de certa forma, você tem a impressão que esse sangue... Ele está um pouco mais fresco do que o outro lá do galpão, sabe? Essa tortura, esse crime aconteceu depois daquele de lá. O sangue não está tão preto. Você ainda consegue sentir um cheirinho de sangue? E você vai sentindo esse cheirinho de sangue. Você olha esse alicate, você sente o peso dele. Você imagina que ele serviu para arrancar a unha, para beliscar, arrancar pedaços, para dar porrada. Você vê o jeito que ele está e as marcas que tem nesse alicate. E você fica olhando para esse negócio, Marcelo. Porra, não é um negócio legal, sabe? Vai te dando um embrulho no estômago. Você olha para ver se tem algum detalhe e você percebe um detalhe nesse alicate. Você vê uma letra nele. Uma parte onde junta o cabo naquela garra, né? E tem uma plaquinha e tem uma letra ali. E quando você olha essa letra, você tem uma espécie de uma visão. Você vê uma pessoa, um homem. Ele é meio rechonchudo assim, meio gordinho. O cabelo dele jogado para trás, meio liso. E você vê essa pessoa com um olhar de agonia, de desespero, de terror. E você escuta um murmúrio como se fossem palavras mágicas, como se fosse um ritual que estivesse sendo pronunciado. E o gordinho, coitado, ele desesperado, olhando para um lado e para o outro. Ele olha para a mão quase como você percebe, você vê a visão dele. A mão dele está toda sangrando, com as unhas todas arrancadas. E ele vê esse negócio e ele olha assim na direção de alguém que está ali torturando ele. E é quase como se você estivesse mudando de visão, de perspectiva. Você estava com o alicate na mão, você viu pela visão do gordinho, a mão dele toda arregaçada. E de repente você vê pela visão do captor, olhando para o gordinho. O gordinho todo arregaçado, sangrando, com um pedaço de carne faltando em várias partes do corpo. Todo detonado e ele olhando com uma cara de desespero, sinistra para você. Essa foto aí não reflete o estado do gordinho. Ele está todo sangrando, cara. Ele está com o rosto contorcido por dor, por medo. Você vê a camisa dele toda furada. Você consegue imaginar e entender que alguém usou esse alicate para pegar no corpo dele e arrancar pedaços, tá ligado? Ele está com um roxo aqui assim no rosto dele. A mão dele está estando ensanguentada. E quando você vê a mão dele, Marcelo, ensanguentada, é como se a sua percepção mudasse. É como se você estivesse nos olhos do próprio gordinho. E como se você sentisse a dor dele. Ele olha assim a mão dele. Ele está sem forças. Você não tem forças para levantar. Ele está de joelhos no chão. A mão dele está sem as unhas todas. Pedaços do braço dele estão arrancados. Você vê no chão, cara, aquele monte de carne. Aquele bolo de pele misturada com sangue. E você escuta os gritos. E a sua percepção muda de novo. A hora que o gordinho olha para cima assim. E tem uma pessoa do lado, a pessoa que está maltratando ele. Você só consegue perceber, Marcelo, uma silhueta. Uma silhueta meio macabra, muito magra, com pescoção assim, esticado. E um cabelo meio comprido, mas ralinho, ralinho. Na hora que você vai ver melhor essa silhueta, é como se sua percepção mudasse de novo. E agora você está nos olhos dessa pessoa que está torturando o gordinho, cara. Você olha o estado deplorável que está o corpo desse maluco. Quase que ele não consegue ficar ajoelhado. Ele está no chão assim. E você sente uma satisfação gigante nessa pessoa que está operando essa reação toda. Essa parada toda. Vamos fazer um testezão de sanidade, Marcelo? Vamos. Nossa senhora, eu estava na guarda já. Finalmente, você estava esperando. Finalmente. Finalmente. Caramba. É só o Marcelo que está vendo? Só o Marcelo que está vendo. Ele pegou o alicate e ele teve essa visão. Boa, garoto. Ok. Boa, boa, boa. Você toma dois de sanidade. Você volta a si e instintivamente você larga o alicate, cara. Ele cai no chão e faz... Faz aquele barulho de ferro batendo no chão, tá ligado? Eu solto o alicate e eu fico parado por alguns segundos só do tempo do alicate cair no chão e fazer essa barulheira toda. Parece que eu acordo assim na hora. Eu estou branco, com uma mistura de sentimentos enjoado. Não sei, está muito esquisito isso tudo que eu vi. Eu não sei se é real, eu tento olhar em volta para ver o que está acontecendo, onde é que está todo mundo. O que é isso? Eu olho para o alicate, eu vejo aquele negócio, eu lembro disso. Eu dou dois passos para trás, assim, e eu tento olhar a minha mão, assim, para ver quem que eu sou. Você se vê aí, Marcelo. A parada não é real, cara. Ou é? É difícil dizer. Seus companheiros estão aí agora, eles não estavam antes quando você viu aquilo. Você percebe o chão e você vê os pedaços de carne que você tinha visto antes na visão. Eles continuam aí, cara. Tem pedaço de carne no chão, tem pedaço de unha arrancado, tem pele, tem sangue espalhado pelo chão. Igualzinho você viu antes, cara. O alicate cai em cima de uma poça, assim, do lado de um pedaço de carne. Eu olho aquilo e eu começo a ficar enjoado, assim, eu dou mais passos para trás, assim, e eu começo a me afastar. Eu viro as costas e vou andando para trás, assim, para achar algum lugar que eu possa vomitar em paz. No que o Marcelo dá esses passos para trás, assim, eventualmente você, tipo, tomba no braço da Patrícia, que, tipo, estende para te segurar. E, tipo, você tomba assim, ela só olha. Está bem, menino? Eu vou correndo para um canto, assim. Cara, vocês estão sentindo esse cheiro de podridão aí, tá? Sangue no chão, tem um cheiro forte de ferro, tem esse chão todo nojento, todo zoado. Vocês só começaram a investigação, tá, pessoal? De modo geral, o galpão, ele está meio vazio, mas como tem muita coisa velha lá, jogada no chão, assim, dá para procurar algumas coisas aí, tá? Além das paredes que vocês já investigaram e esse alicate que vocês acharam. Eu vomito bem alto no canto, assim. Beleza. Boto tudo para fora. Cheiro já notaram, cheiro já notaram o suficiente, hein? Marcelo? Eu. Você vomita. O que você comeu? Você lembra? Pô, eu estava tentando lembrar. Foi aquilo que a gente comeu no hotel antes de sair, né? Fala aí o que foi que você comeu. Ah, eu pedi uma maçona no serviço de quarto. Um macarrãozão, assim. Isso, um gorgonzola, uma coisa bem... Bem forte. Saiu tudo aí, cara. Nossa. Você vomita, está aquela gosma assim, né? Aquele vomitado. E tem uns pedaços aí de macarrão. Era um macarrão parafuso, tá ligado? Você estava com muita fome, você comeu meio sem mastigar direito, você vê esse macarrão parafuso. E aí, Marcelo, de repente, cara, esse teu vomitado, que tem aquela cor branca, assim, né? Meio... Ele fica preto, cor de sangue. E o parafuso, o macarrão, você vê um verme, uma gosma, um bicho, assim, se mexendo. Vários, assim, olhando para você. E aí some. Fica lá o vômito normal. Eu dou uma piscada, assim, para ver, eu esfrego o olho bastante, assim, tipo, o que está acontecendo, assim, eu viro para ver se eles estão ali. Estão ali, estão. Eu limpo a boca, assim. Vocês estão aqui mesmo? Aham. Eu... Isso aqui é vômito mesmo? Eu aponto para baixo, assim, para o meu vômito. Definitivamente. Definitivamente. Não tem verme, nada. Preto, sangue. Comida. É a sua ajuda. Gente, vocês não vão acreditar. Eu vi um negócio... Não toca nesse alicate, pelo amor de Deus. Ou se tocar, esteja preparado para saber o que aconteceu com a vítima desse alicate. É difícil descrever. Parece que eu vi várias coisas acontecendo. Tinha um moço e, daí, de repente, eu estava olhando dele para um outro cara. E, daí, eu olhava pelo outro cara, torturando esse cara com um alicate, tirando pele. Essa pele mesmo que está aí no chão, está vendo? Eu vi isso acontecer agora. Sei lá, se há alguma coisa nesse alicate. Não sei. Fica tranquilo. Já passou. Vamos voltar aqui para agora, que a gente precisa entender, não tocando naquele negócio. O que você viu? Você lembra? Eu dou uma respirada para tentar me recompor, assim. Limpo de novo a boca. Estou bem agoniado com essa sujeira. Eu vi a vítima desse alicate. Era um cara, o torturador. Pegou esse alicate. Arrancou belas partes, pele, tudo isso aí que está no chão dele. E eu vi também, pelo ponto de vista do cara que usou o alicate. Eu conseguia sentir o que ele estava fazendo com ele. Ele estava tendo muito prazer, inclusive, em torturar essa pessoa. E eu senti a dor do cara também que foi torturado. Esse alicate aí, eu não sei se tem alguma coisa paranormal, se é pra fazer isso, é alguma ferramenta específica. Talvez não, porque eles deixaram esse negócio aí. Não sei. Talvez seja só uma visão. Provavelmente eu só risquício do que aconteceu. Não tome conclusões precipitadas. Vamos focar nas informações que a gente tem e indo pra ver o que a gente faz. Não toca no alicate, mas olha pra ele. Você viu que tem uma marca nele? Vai lá dar uma olhadinha no alicate? Depende. Eu consigo olhar de tipo, eu e ele cinco metros, eu esticando a cabeça assim. Consegue, consegue. Não, mas pra olhar a marca, você tem que olhar de perto, velho. Como de perto? Sei lá, cara. Primeiro tem que dar uma iluminada. O alicate, ele tá todo enferrujado. Ele é um alicate velho, tá ligado? Mas ele é meio interiço assim, ele tem mancha de sangue. Vocês precisam dar uma iluminada, pra ser sincero. Como é que tá a luz aí desse lugar? Quem tá iluminando alguma coisa? Ah, eu tinha a lanterna, mas ficou na minha pochete. A pochete. Droga. Tá, eu não vou criar muito problema não. Vocês podem ter a lanterna aí e tal. Daniel, esse alicate, ele te chama atenção, cara. Ele tem um símbolo, um logotipo, uma marca, como o Marcelo falou. E parece ser uma marca de empresa, que fez o alicate, tá ligado? Se você der um zoom nele, talvez você veja. É uma parada que você já viu antes, ô Daniel. A notícia é boa ou a notícia é ruim? Tem notícia boa? Ah, sempre tem. A gente encontra uma coisa nova. Vai ajudar a resolver? Bastante. Tá, então começa pela boa, já vi muita coisa ruim. Faz sentido e agora a gente só precisa tentar encontrar aquele símbolo de siderúrgica que eu mostrei, que é o mesmo que tá ali. A má notícia é que eu vi esse símbolo de siderúrgica naquela poça de sangue onde a criatura veio até mim. Então, a partir de agora, acho que as coisas só pioram. Calma, esse símbolo é do lugar que tinha a criatura? É, aquele lugar que eu vi lá atrás, tinha um galpão estranho. Lembra que eu perguntei um tempo atrás você até pra repórter, pra ver se ela me dizia um galpão que tinha isso, algo relacionado a esse tipo de coisa? Sim. Quem é que tinha uma siderúrgica mesmo? Os Magalhães, a mulher falou que tinha siderúrgica. Quantas pessoas tinham sumido aquela vez? Ah, um, três, né? Dois eram parentes e um não. Isso, eram três naquela festa, balada. Sumiram na boate, né? Três pessoas. Tem isso aí nas anotações da Cristina. Então, isso é de uma siderúrgica, e os Magalhães tinham uma siderúrgica, e tem dois Magalhães sumidos. Sim. E no que você viu, você conseguiu identificar quem tava fazendo, como era a pessoa? Não. Não parecia... Bom, a gente não tem nenhum descritivo dos desaparecidos, né? O cara era... Ele era mais gordinho, assim, com o cabelo meio loiro, e o outro... Eu não lembro direito, eu vi mais uma silhueta. Não consegui ver direito. Tem uma parada que vocês tinham deduzido anteriormente, que eu acho legal falar. Vocês tinham imaginado que os nomes que estavam escritos aqui eram justamente Antonita Magalhães e Luiz Magalhães, que tava escrito no triângulo aí. A Renata falou. Então, se a Renata tivesse certo, dois Magalhães foram sacrificados por vingança, são dois, a gente tem que contar um terceiro lugar, ainda que vai acontecer isso, correto? A gente tem dois pontos. E usando o que você falou pra gente do mapa, se a gente conseguir um mapa da cidade, a gente consegue descobrir qual é o terceiro lugar. Esse é o segundo círculo, né? Se era um cara, muito provavelmente era o Luiz Magalhães. A outra, então, era a Antonita. A gente consegue salvar a Maria? Maria Selma Oliveira, sem chegar a tempo nesse próximo ritual? Talvez. A gente vai precisar de um mapa local e imitivo. Será que a gente ir na biblioteca correndo quando abrir e a gente consegue o mapa? E a gente consegue fazer uma triangulação. Pode ser. Parece que tá faltando ela. Porque é um triângulo, aí tem duas bolas embaixo, cada uma das bolas tem o nome dos dois em anagrama. Falta um. É o cagaço, é que se eles completarem isso aí com essa que tá faltando aí, acho que a gente vai tomar no cu grandão, hein? É. Acho que a gente precisa ser rápido. Só que a gente consegue mais alguma informação daqui, talvez a gente tenha tempo de parar. Imagino que eles não estejam aqui ainda. Acho que tem mais coisa pra ver por aqui. Tem alguma coisa que chama atenção? A gente não pode rolar uma percepção, alguma coisa assim? Pode, mas eu quero saber como que vocês vão procurar ou aonde vocês vão procurar. Sintam-se à vontade pra inventar, baseado no que eu falei, tá ligado? Você pode falar assim, Ô, Gruntá, será que tem num canto uns caixotes que estão quebrados e aí embaixo dos caixotes pode ter alguma coisa? Eu tenho uma ideia. A Patrícia, ela vai lentamente se aproximar do amontoado de carne. E bem com uma cara de nojo, assim, ela vai, tipo, só com a pontinha do pezinho, assim, e ela vai, tipo, com a perna, ela vai tentar, tipo, afastar a carne, tipo, pro lado, assim, tipo, dar uma espalhada pra ver se não tem nada ali no meio da carne, embaixo da carne, assim. Posso falar uma percepção aqui? Pode. Na real, Patrícia, não precisa não. A descrição já foi bem enfocada. Não é que tem um bolão de carne, mas tem alguns pedaços de carne que estão um em cima do outro, assim, meio, meio, meio colocados. E aí, Patrícia, você mete o pé meio com nojinho, faz aquele barulho de gosma, e suja teu pé de sangue, assim. Você vê que esse sangue, essa carne, ela tá relativamente fresca. Essa parada deve ter acontecido há uns dois dias atrás, talvez. Sobe aquele fedor, mas você percebe que tem alguma coisa aí embaixo, embaixo desse bolo de carne. Parece ser uma espécie de uma moeda. Moeda? É. Tá. Ela tá toda cheia de sangue, assim. Enquanto ela vai fazendo isso, ela vê, ela... Ih, galerinha, vai falar pra vocês. Olha aqui. Aí eu aponto. Tem uma moeda no meio das carnes aí. Uma moeda? Olha aí, olha aí. Eu dei tudo minha bota. Vai tomar uma coisa. Olha as moedas. E ela vai, tipo, dando uma agachada pra tentar olhar meio de perto sem encostar, tá ligado? Amiga, cuidado. É, ela, tipo assim, meio longe, ela tá só agacha e olha de longe, assim, e aponta pra todo mundo olhar também, a manjinha. Parece ser uma moeda de dinheiro mesmo. Dá pra saber o valor dela? Tipo, 50 centavos, 1 real? Ou era cruzado na época ainda? Cruzeiro. Era cruzeiro. Não, não é uma moeda de cruzeiro. Ué. Alguém tem alguma coisa, tipo, um alicate que não seja esse alicate? Parece ser uma moeda mais antiga, Patrícia. Caralho. Eu tenho o pé de cabra só. Acho que serve. Qualquer coisa que dê pra pegar e agarrar essa moeda sem encostar nessa nojeira aí, certeza que vai dar um monte de tormento na cabeça pra nós. Eu entrego o pé de cabra pra ela tentar puxar a moeda da... Não vou arrumar problema, não. Você usa o pé de cabra? É, eu quero tentar colocar ela, tipo, em cima do pé de cabra, assim, sabe? E aproximar de nós, assim. Tipo, como se fosse uma colher. Beleza. Você vai puxando, faz aquele barulhinho de metal raspando no chão. Você consegue ver. Tem o número 1, assim, escrito, né? E embaixo, meio ruim de ler, vocês estão meio no escuro, meio de longe, mas tá escrito Real República. Eu consigo tocar nela, assim. Tira do que eu gosto. Ela tá limpa, tá tudo bem com ela. Você vai limpar ela? Não tá limpa, não. Tá cheio de sangue, cara. Tá limpa, não. E aí, caralho. Não tem nenhum paninho e... Ó, ninguém tem pano, uma garrafa d'água, não? Vai se procurar a garrafa d'água. Marcelo tá sempre com o suquinho aí, uma garrafinha. Eu tenho. Com certeza eu tenho. Faz as honras. Eu olho, assim, minha preciosa garrafa. Só um pouquinho. Eu viro um pouquinho, assim, milimetricamente por aí. E limpando aí. Dá uma limpadinha. O sangue tá meio velho ali, né? Tá meio seco. Dá uma limpadinha. Mas ainda tá meio manchado. Teria que dar uma chegada pra poder... Eu posso dizer que, tipo, por ela usar óculos, ela pode ter, tipo, um lancinho que ela carrega pra limpar óculos, assim. Tranquilo, sem problema. Então, enquanto o Marcelo, ele joga água, né? Aham. Depois que ele joga, ela vai lá e pega esse lencinho no bolso e começa a passar também pra tentar tirar o sangue. Agora dá pra ver um pouco melhor. É uma moeda, parece ser antiga. Tirando essa raspada que você deu no chão, ela parece estar em boa conservação. Ela parece estar bem conservada, apesar de ser uma moeda antiga. E é uma moeda de um real república. Talvez isso seja ou remitido à coisa específica pro atual funcionar. Ou só alguém perdeu uma moeda. É uma coincidência demais, alguém perdeu uma moeda que a gente não faz ideia de onde é. É um... É um... É um... É algo feito pro ritual funcionar? Talvez. Aí eu pego a minha assim e começo a mexer no dedo. Alguns rituais de alguns elementos funcionam com materiais específicos. Hum... Ah, tá. Agora entendo. Tem algum tipo de ritual específico pra isso? Moeda, geralmente, reanitivo sem energia. Mas, só conheço energia e morte. Só consigo fazer entre os dois. Então, eu excluo energia por não ter nada muito parecido com isso aqui, sendo o elemento que eu mais conheço. Provavelmente, é o elemento que a gente tá vendo tanto. Essa morte toda que serve pro local. E virando a moeda, a gente vê alguma coisa? Um lado é cara, né? O outro lado é coroa. Tem escrito Banco do Brasil. É República dos Estados Unidos do Brasil. Tem um ano na moeda? 1.902. Caramba, é isso aí. Chequei pra colecionador, vale uma nota. Tá, calma aí. Tem uma moeda antiga que, muito provavelmente, deve ser de colecionador isso aí. De alguém bem velho. No caso, uma família. Exato. E eu gosto de colecionar esse tipo de coisa. Além disso, talvez na biblioteca isso me ajude. Quando todo mundo já limpou, eu vou pegar ela e botar na minha mão e guardar. Você pega a moeda? Eu pego. Tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, agora que tiver aí, acontecer, acontecer. Tá tranquilo, tá tranquilo. Limpar, jogar água, passar o pan. Essa moeda não tá aqui por acaso. Duas, uma. Ou é da família, ou é relacionado ao que aquela coisa quer trazer. Qualquer outro lugar lá com coisa velha, alguma coisa assim? Tem umas caixas jogadas na lateral, tem umas paradas de metal. Não dá pra ver exatamente o que é. Se era um carrinho, uma plataforma que tá quebrada, tá jogada. Vocês querem olhar isso daí? Eu quero olhar as caixas agora. Rola uma investigação aí, Marcelo. O vídeo eu li olhando, eu olho junto. 22. 22. Você vai dar uma ajudada, Daniel? Vou. Vocês percebem que as coisas que estão aí parecem ser coisas realmente velhas, que foram jogadas. Mas, Marcelo, tá de sacanagem, meu irmão. Você não acredita no primeiro momento, porque tá escuro e tal. Você vê só a beiradinha assim. Ilumina. Tem uma caneca aí, mano. Uma caneca vermelha? Uma caneca vermelha. Eu viro pro Daniel. Você tá vendo isso, né? Eu não quero. Eu comecei a olhar. Eu tava distraído pensando. Uma caneca, igual a do outro. Então, definitivamente, a polícia é alguém que a gente não pode confiar. Que surpresa. Mas isso deve ser mais coisa pro ritual, não é? Igual a moeda? Não, a caneca, vocês aqui, provavelmente, eles estiveram aqui. Os policiais vêm cobrir as coisas. A caneca a gente achou porque era a caneca da delegacia. Que provavelmente pintou a parede do outro. Então, a gente tava alterando as provas daqui também. Eu não sei. Tem coisa dentro da caneca? Abaixo pra olhar. Você vai pegar nela? Eu vou pegar não dentro no... Enfim, onde segura a caneca. Tá tranquilo. Eu tô de sacanagem com vocês. Você pega naquela beiradinha, na asinha da caneca, né? E você sente que ela tá quente, cara. Parece que tem café quente. E aí você olha. Tem aquele lodo lá dentro. Metade da caneca, assim, tá com lodo. É, eu levanto e eu falo. A gente já levou um desse, né? Precisa levar outro? É bom, né? Pra dizer que a gente não tá inventando pra off. Ok. Tem mais coisa na caixa? Não, não tem não, cara. Acabou aí, na real. Enquanto a gente tava olhando a caixa, eu chamo a Patrícia pra olhar a última parte lá que tem os ferros. Vamos com o pé de cá pra vir. Vai, Renata. E Patrícia, dá uma olhada na parte que tem esses ferros. Parece ser uma antiga plataforma. Só que ela tá meio quebrada, meio zoada. Tem as rodinhas embaixo dela, como se fosse uma parada pra empurrar e pra ter alguma coisa em cima mais pesado. Tá tudo muito enferrujado, tudo muito detonado. Rola uma investigação aí, Renata. Ou cada um rola, ou rola com um dado a mais, alguém. Pode rolar dois, então. Dezesseis. Acho que o outro foi melhor. Tá bom, um dezesseis. Renata, você vai ter que sujar a mão, vai ter que meter a mão, empurrar as coisas e tal. Mas você encontra uma plaquinha de metal mais pesada. E aí, na hora, você lembra que o Marcelo tinha encontrado uma plaquinha dessa no bolso do maluco da delegacia, sabe? E ela é bem parecida. Mas ela tem um outro símbolo. É uma outra parada. É uma espécie de um círculo. É tudo bruto, sabe? Ele parece estar queimado no metal. É uma plaquinha de metal. Uma plaquinha pesada. E parece que foi queimado no metal uma espécie de um círculo. E dentro desse círculo, uma espécie de uma garra. Traços assim, que parecem uma garra, que estão dentro do círculo. O Renata pega a plaquinha e mostra... Achei uma pessoa pra mostrar, né? Gente, achei uma plaquinha aqui, olha. É, parece com aquela que o Marcelo achou, né? Ele entrega pra ele. Pô, o Marcelo, parece muito, cara. Tipo, parece que foi feita no mesmo lugar, tá ligado? Só o símbolo que é diferente. Como que era o símbolo da primeira mesmo? O símbolo da primeira era o negócio da mente. De mexer com mente, era um símbolo nesse sentido. Parece que foi feito pela mesma pessoa, lugar, não sei. Mas o símbolo tá diferente. Será que tem três placas dessas também? Será que é família? Será que é alguma coisa assim? Porque o outro parecia algo com a mente. Esse tem uma garra. Eu não sei, o que pode ser isso? Parece uma analisada assim. Só pode ser a família rica, né? Porque o pobre vai fazer o quê? Vai trabalhar e não vai se preocupar com essas coisas paranormais. Aí o rico já tem tudo. Óbvio que vai meter o nariz no paranormal. Não tem nada pra fazer, né? Acho que não é patando assim. Acho que é patando assim. Tudo culpa dos burguês. Tá bom. Não tô brincando, Daniel. Mas eu acho que faz sentido. É família. Família quer mais o quê? Já tem a siderúrgica, tem dinheiro pra caralho. Vai fazer o quê? Não sei que tem algum motivo muito mais profundo. Meu cérebro não é tão profundo assim, não. Talvez o Daniel tenha alguma ideia, sabendo um pouco dos rituais e símbolos que a gente encontrou até agora. Eu roubo ali um caderno, eu tô tentando pensar em alguma coisa. Mas eu não conheço relativamente isso. Mas talvez com os livros e a informação suficiente eu consigo tempo pra isso. Mestre, eu lembro alguma coisa, rápido assim, quando eu faço esse link? Faz um check de ocultismo aí, cara, pra gente ver. O quanto você sabe. O quanto eu sei, eu quero. O quanto você prestou atenção nas suas aulas? 20. Foi um 20. Tá, Daniel, vai lá. O que eu posso te falar sobre isso daí? Como eu falei, claramente elas foram feitas no mesmo lugar. Pela mesma pessoa não dá pra saber, mas no mesmo lugar parece que sim. Elas são muito parecidas, é do mesmo tamanho. O que quer que tenha queimado no metal é igualzinho, cara, pra fazer os símbolos. Agora, apesar de elas terem sido feitas no mesmo lugar, talvez pela mesma pessoa, você olha elas e elas te parecem ser completamente diferentes, cara. Uma das plaquinhas que o Marcel lançou anteriormente, ela era uma plaquinha que você entende como sendo utilizada pra alguma espécie de ritual, pra mexer com a mente, pra atrapalhar a realidade de uma pessoa. Então, você consegue até imaginar que isso tava no bolso do cara. Talvez o cara tava naquele trânsito, tava meio zoado daquele jeito por causa dessa plaquinha ou alguma coisa que aconteceu nesse sentido. Essa placa, agora aí não, cara. Essa placa é completamente diferente, esse símbolo de garra. Você não sabe exatamente o que é, mas você tem a impressão que do jeito que aquele outro símbolo lá, talvez fosse algo relacionado a mais uma maldição ou uma coisa, um gosto, essa garra parece ser algo diferente, algo até benéfico, talvez algo que trouxesse ou que desse poderes pra alguém ou pra alguma coisa. A gente sabe que, provavelmente, a família tá fazendo, tá tentando a vingança da outra, correto? Provavelmente, alguém da família rival ainda está vivo, com seriedade, tá usando toda a influência e tudo que tem pra ganhar mais poder e virar um ocultista melhor, talvez pra ele mesmo executar a vingança e achando que vai domar aquilo que vai sair desse triângulo. Esse que é o problema dos ricos, Daniel. Eles acham que pode tudo. Tem essa sensação de poder meio insaciável por causa do dinheiro. E aí essas coisas, aquela limitação no senso comum, pra eles é tipo, ah, foda-se. Entendeu? Daniel, e se eles estão controlando a criatura por meio daquele fio que ela fica presa na fenda? Tipo uma marion... Não, como é que chama? Mariona é uma marioneta. Sim, tia danada. Só que eles pensariam de algo pra fazer isso. Vocês querem fazer mais alguma coisa nesse lugar, bicho? Ah, eu quero saber se tem mais alguma coisa pra procurar. Pra ser sincero, deu, tá? Não tem mais nada aí, não. E o horário que a gente tá agora, a biblioteca já teria aberto? Eu imagino que vocês estão de madrugada ainda. São três horas da manhã. A biblioteca vai abrir às sete, oito, sei lá. Enquanto a galera veriga, a Patrícia só dá uma sentada um pouco mais afastada, ela arranca a bota assim, começa a tirar o sangue, tipo, limpar a nojeira assim. Meio puta, tipo, caralho, acredito que meleza a bota, essa pôr de sangue. Não dá pra limpar sangue assim não, Patrícia. Patrícia? Ah, é que acabou de sujar, né? Essa que é a parada. Pois é, cara. Dois minutos. Você vai usar o quê? A mão, o paninho? Não. O próprio lenço que ela usou pra limpar a moeda que já tava meio úmido de água. Você começa a passar o lenço na bota assim, vai espalhando o sangue na bota, limpa só muito pouco, mas o seu lenço começa a sujar de sangue também. Você não consegue limpar a bota direito, o seu lenço começa a ficar cheio de sangue, e você quase que vê o sangue se espalhando pelo seu lenço, aumentando fibra após fibra. E aí a bota continua suja, e agora o lenço tá sujo também. Ela joga o lenço com raiva assim pra longe. Ô mano, teu cu, vai. Ela calça a bota com raiva de novo assim. Pintura de guerra. Partiu, galera. Partiu. Eu só encontrei um jeito de levar a caneca de novo, com aquelas coisas todas. Beleza, você pega a caneca. Qual é a possibilidade da gente invadir a biblioteca? Biblioteca pública? Da universidade? Só ir lá e invadir. A Carolina falou que ajudava vocês a fazer pesquisa, tá? Que ela tava acostumada a ir na biblioteca, se vocês quiserem ajudar dela. Ela falou que no galpão ela não queria ir, mas que na biblioteca ela iria. Verdade. Vamos pedir ajuda na nossa amiga repórter. Acho que ela consegue ajudar a gente a fazer isso. Vamos voltar na casa dela então? Vocês não tão muito longe, mas ainda assim demora uns 40 minutos pra vocês chegarem na casa dela. Vocês tentam lembrar mais ou menos como chegava, mas eu não vou criar problema com isso não. Vocês chegam na casa da moça. É um bairro que eu lembro que eu falei pra vocês que ele era um bairro mais simples, é uma galera mais simples que mora aí. Não é gente de dinheiro, é mais o pessoal numa condição de vida um pouco mais baixa, tá? Mais difícil. A casa dela é uma casa pequena, que tem uns detalhes azulados assim, é um andarzinho só. Vocês tocam a campainha, demoram um momento, mais um momento, vocês escutam um barulho, dá pra ver que acendeu luz lá dentro, né? E aí vocês escutam alguns passos e ela fala lá de dentro, né? Quem é? É nós. Voltão. Tem um momento de relutância e aí ela fala assim, só um momento. Até 10. E aí vocês escutam o barulho disqueiro acendendo, tá ligado? E ela abre a porta. Ela tá com um cigarro na boca, sem óculos escuros, ela tá com a cara meio amassada, como se ela estivesse dormindo, uma cara meio de sono, não tá com essa cara bonita aí da foto não. Nem com o cabelo ao vento. E ela tá com a cara de sono assim, meio zoada, ela olha pra vocês, ela fala, entra, entra, e ela já tá fumando, tá ligado? Ela escutou vocês, ela já acendeu um cigarro. E ela, entra, entra, pessoal, tudo bem? Com licença. Bonita até a cagada de sono, hein, Carolina? É, eu tava descansando um pouco. Então, aparentemente, a gente vai precisar de ajuda. Vocês descobriram alguma coisa? Eu acho que explica no caminho que é muita coisa. A gente precisa urgentemente achar um mapa dessa cidade, o maior possível. E eu acho que na biblioteca da vida é. É, acho que lá tem sim. Você tem alguma lista telefônica? Tem, tenho, claro. Ela vai naquela gavetinha que tem ali no canto, anda até na foto. Abre a gavetinha, tira uma lista amarela. É, eu acho que eu vou dar uma olhada enquanto a gente vai no caminho pra biblioteca. Eu quero pesquisar as endereças siderúrgicas e tudo, o nome das coisas, magalhães, o que for. Mas no caminho, no caso. Você fala isso daí, vocês falam de caminho e tal, a Carol, ela fala assim, vocês estão querendo ir lá agora? Mas agora a biblioteca tá fechada. É, ela tá. A gente vai dar uma olhada. Mas não por muito tempo. A gente vai dar uma olhada. Demos que ela vai abrir pra receber visitas. É, ela fica meio preocupada assim. Eu não sei se a gente deve fazer isso. Vocês querem invadir a biblioteca? Não. Ô, Carol, a gente encontrou você invadindo o local. Aí ela para assim, ela coça a cabeça, mas era um trabalho jornalístico. Quem disse que esse não é um? Existe a chance de ter vidas em risco. Seria necessário. Agora, às quatro da manhã, nós ficar esperando três horas e meia aqui pra abrir a biblioteca, mais pessoas podem ter morrido. E a gente precisa desse mapa. Tá, tá bom. Tá bom, eu entendo. Tá, me dá só, me dá um minuto. Espera um pouco. Faz um café pra vocês. Come alguma coisa. Pode ficar à vontade. Deixa eu só trocar de roupa, então. Você viu que ela dá uma, dá uma agitada assim. E aí ela vai no quarto dela lá. Enquanto ela tá saindo, a Patrícia, tipo, só dá uma olhada pra ela, tipo, foi você, fio? Até, ó. Beleza. Tá, se vocês querem fazer alguma coisa, ela vai trocar de roupa e tal. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, fala aí, senão a gente vai. Ah, faz que a Renata fez café enquanto ela tava se arrumando lá. Beleza. Deixa eu deixar o foco aqui que desfoca tudo. Faz um café. Demora um pouco pra tu achar a porta. Eu vou procurar comida na geladeira. Tem comida na geladeira, cara. Marcelo, você percebe, cara, que não tem muita comida, sabe? Primeiro que é uma geladeira daquela velhona assim, vocês não vão conhecer isso. É uma geladeira, cara, quando você vai abrir, é quase como se fosse uma maçaneta. Você faz assim e ela destrava, cara. Mão engraçado. Aí você abre assim a geladeira, tem aquelas prateleiras de ferro, e você percebe que tem ovo, um arroz que parece que tá ali, tem uma outra paradinha de macarrão. Tem esse tipo de coisa aí na comida. Mas é uma geladeira vazia, Marcelo. Não é uma geladeira arrebatada, tá ligado? É geladeira de pobre, cara. Você vê que essa moça, ela não é uma moça rica, né? Não tem... Não esbanja. Puta, eu vou pegar um ovinho, tentar botar na frigideira e esquentar um pouquinho do arroz junto. Pra comer um arroz com ovo mesmo. Perfeito, velho. Patrícia, na hora meia por cima do Svão Bracelha. A tradicional receita russa, é uma das minhas favoritas, russa ovo. Vocês querem também? É assim, é assim. Pô, vou fazer então. Do jeito que eu metabonismo é, filho. Eu vou botando mais ovo junto e mais porção de arroz aí pra tentar satisfazer também. Caralho, Marcelo, o que essas mulheres comem aí, você sabe que você vai ter que fazer umas duas ou três viagens de frigideira, velho. A Patrícia ajuda, ela vai ajudando a preparar, assim. Patrícia, você já sentiu que o arroz que tem guardado aí não vai rolar não, vai ter que usar o macarrão também, cara. Vambora. Vamos embora. Beleza. Vocês fazem uma refeição aí, acho que é legal, vocês têm um tempo de comer, a Renata faz o café, Marcelo e a Patrícia fazem a comida. A própria Carol, ela não demora tanto, né? Ela troca de roupa, ela bota uma blusa preta, o casaco verde que ela tava e ela tá com óculos escuros aqui em cima na cabeça dela, tá ligado? Como se ela estivesse preparada pro dia, mas ela deixa assim, porque tá de noite. E ela tá fumando, ela acendeu outro cigarro, cara. Vocês comem, vocês se preparam, a Carolina só toma um café e vocês estão prontos pra partir. Vocês querem entrar na cidade universitária, ela tem uma espécie de um arco, que é uma construção mais antiga, que marca a entrada principal pra universidade. Mas, não é que seja a única entrada possível, tem diversas ruas perpendiculares e paralelas a essa entrada principal que vocês podem pegar, que vocês não precisam pegar esse arco, né? Junto desse arco, tem uma espécie de uma guarita e vigilância universitária. A própria Carol, ela fala assim, eu acho melhor a gente não ir na entrada principal, a gente pode ir pela lateral e chegar no prédio principal do campus, onde tá a biblioteca. Eu vou, hein? Eu vou dirigindo o carro na direção que ela apontar. Beleza, beleza. Na frente do prédio principal tem um grande gramado, é um pátiozão gigante. O prédio principal, ele tem dois andares, mas não são aqueles dois andares normalzinho de casa, não, cara. O prédio, ele é grande, é uma construção antiga e deve ter uns quatro, quatro metros e meio cada um dos andares, né? Então, é um prédio bem antigo, quase um castelinho, assim. A Carol indica pra vocês pararem no canto, na lateral. Num primeiro momento, vocês não veem nenhum guarda, não vê nada, tá ligado? Não tem ninguém, tá escuro, deve ser umas quatro e quarenta da manhã, mais ou menos. O dia ainda não amanheceu, vocês estão no inverno, a Carol, ela olha pra um lado, olha pro outro, dá pra ver que ela tá nervosa, que ela tá preocupada e ela leva vocês, não pra entrada principal, que é em frente a esse gramadão que eu tô falando, mas por uma lateral que tem, assim, quase que uma porta dos fundos. Tem um corredorzinho, uma espécie de uma varanda, o chão, ele é feito de um ladrilho, vermelho, que parece com uma cor meio de barro, assim, e ela vai levando vocês, o tempo inteiro ela fica olhando pra um lado, pro outro, mó preocupada. Tá escuro, cara. Quem tem lanterna? Vamos assumir aí quem tem lanterna agora, a gente fala e fica a lanterna com quem tem. Se você permitir, eu poderia ter, por exemplo, uma na sub, né? Tipo, aquelas lanterninhas na submetralhadora. Pode ser. A própria Carolina, ela levou uma lanterna, então vai iluminando assim, você vê que ela tá procurando e ela acha uma portinha. É uma porta de madeira, ela tá pintada com uma tinta grossa pra caramba, como se fosse um negócio velhão, uma tinta branca grossona. Aí ela fala assim, eu acho que dá pra gente entrar por aqui. Mas, aí ela faz assim, tá fechado. Isso não é problema, Renata. Vou tentar pé de cabra. Pé de cabra na porta? Aham. Renata, só joga um atletismo pra mim aí, bem facinho, vai. Eu posso ajudar ela ou não precisa? Pode ajudar, você rola um dado a mais, Renata. Vai lá. Ah. Então, 14. Hum, Renatinha, não vai abrir, não. Você mete o pé de cabra, dá uma forçada, mas não dá. Essa porcaria dessa porta antiga, ela é uma madeira dura, dura, e não cede, você não consegue abrir, não. Posso tentar também, ou? Tá. Ela vai pedir, ela vai falar pra Patrícia, tenta aqui, amiga, tenta aqui. Tá difícil. É, a Patrícia só, tipo, vira pra ela, tipo assim, pô, tá precisando de minha proteína, hein? Porra. Mas eu posso, tipo, quando ela falha, a Patrícia pode tentar, ela pode chegar e tentar abrir também? Eu não quero problema com essa porta em específico, então eu vou deixar, mas em outros momentos, quando você ajudar assim, não vou deixar refazer o teste. Só confirmar. Mas nesse momento, eu não quero treta com a porta, pode... Na real, ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, você força, Patrícia, você ajuda a Renata, você toma a frente, toma a dianteira, enfia o pé de cabra, e o que acontece é o seguinte, acaba demorando mais do que vocês imaginam e faz barulho. Quando a porta cede, a madeira cede, ela estala, cara. Faz um certo barulho de madeira quebrando, de madeira estalando. E quando abre a porta, ela ainda arrasta no chão, faz mais barulho ainda. Então a consequência de ter falado nesse teste foi isso, tá? Mas a porta tá aberta. A Carol, ela tá com uma cara tipo assim... E ela tá olhando pra um lado ou pro outro preocupada, tá ligado? Eu quero um teste de furtividade de todo mundo. Hum, será que esse barulho vai atrapalhar os aventureiros em sua busca de informações na biblioteca? E esse teste que eles falharam é justamente um dos assuntos do nosso pensamento doméstico que a gente vai entrar agora. Se eu só trocar aquela ideia com vocês em relação ao nosso catarse? Se você gosta dessa aventura e do material que a gente faz aqui pro canal, tem uma maneira direta pra você poder apoiar a criação de conteúdo. É o nosso catarse recorrente. Eu deixo sempre os links aqui embaixo, aqui do lado, pra você poder colar lá e fazer o seu apoio. Com apenas R$8, você vai estar me dando uma força absurda. Ajuda demais a gente poder fazer esse conteúdo aqui e dar aquela moral necessária pra gente poder tocar essa vida. Você ganha alguns benefícios em relação a isso. Principalmente se você for mestre de RPG, eu tenho que inventar uns benefícios pra galera que só joga, que não mestre. Mas por enquanto, você tem um acervo de coisas que você pode usar nas suas aventuras, nos seus jogos. Desde músicas que estão todas catalogadas, bonitinhas lá pra você poder usar, tipo combate, tensão, terror, taverna, essas coisas. Tem um monte de imagens pra você usar em ambientações, tanto de NPCs, quanto cenários. A gente tem uma coleção de tokens gigantesca, absurda, pra você poder usar. Tá tudo separadinho, bonitinho, então tem uma série de benefícios pra você que apoia aí o nosso Catarse. Mas o principal é realmente a produção de conteúdo e eu agradeço demais toda a galera que dá essa moral. Vamos trocar uma ideia então nos pensamentos do mestre? Vamos começar dando os parabéns aí pros nossos jogadores que descobriram um dos mistérios do jogo em relação aos nomes codificados que estavam ali embaixo daqueles triângulos. Eu tinha preparado isso pra ser aí um enigma que fosse importante e interessante pra história mas que não travasse o jogo. Se eles não descobrissem o nome eles podiam continuar investigando. Mas é muito legal perceber que eles mataram a charada descobrindo uns nomezinhos que ficavam ali embaixo que é da família Magalhães. É bom quando a gente inventa e planeja um negócio e os jogadores conseguem descobrir. Eu me sinto realizado. Em relação à cena final quando eles estavam tentando abrir a porta e eles falham e eu digo que faz o barulho eu separei essa cena pra conversar com vocês porque ela tem várias nuances. Primeiro lugar que eu quase nem pedi esse teste eu ia só deixar eles passarem e pronto mas eu resolvi pedir o teste pra gente ver o que realmente ia acontecer. Eu achei que eles iam passar mas quando eles falharam eu fiquei um pouco na dúvida. De primeiro momento eu falei que não ia funcionar que eles não iam conseguir abrir a porta mas aí depois a Patrícia insistiu pra abrir pra refazer o teste e tudo mais e eu fiquei pensando pô Grunta ia ser uma parada fácil aí eles falharam vamos tentar de novo vamos fazer o esquema de avançar mesmo quando falhar claro que não é toda situação que dá pra fazer isso mas nesse momento eu acho que ficou legal eles conseguem abrir a porta eventualmente só que demora mais e eles fizeram um barulho maior do que normalmente se eles tivessem passado no teste. Situações que são muito cruciais por exemplo se eles estivessem presos num quarto dentro de armadilha que tá inundando e falhou no teste provavelmente eu não deixaria vai ter que inventar outra coisa pra poder sair mas essa situação que não importa tanto dá essa consequência ruim por eles terem falhado no teste mas avançar o jogo eu acho que fica muito maneiro e condiz aí com o estilo. Quero dizer pra vocês darem uma olhada no site do Mercado RPG vou deixar os links aqui embaixo pra você poder clicar a melhor loja de acessórios de RPG do Brasil sem sombra de dúvida os caras tem de tudo que você possa imaginar lá numa qualidade maneiríssima e num precinho show de bola miniatura tinta pra pintar miniatura grid de batalha conjunto de dados livros de RPG eles tão vendendo livro lá também agora então dá um confere que o Mercado RPG vale a pena e é como eu falei o melhor site melhor loja de RPG do Brasil uma das poucas aí que resistem vou falar pra você antes de acabar o vídeo se você tá aqui até agora você é nosso guerreiro aqui do canal eu te agradeço demais um grande abraço você deve ter percebido que os vídeos tão demorando pra caramba pra sair eu espero que a partir de agora a coisa se normalize eu tava me dedicando muito, muito, muito a criação do kit pra poder manter o prazo de entregar aí antes do Natal meado de Dezembro a boa notícia é que aparentemente vai dar tudo certo a gente vai conseguir manter esse prazo não quero atraso nesse negócio mas o canal acabou ficando aí em segundo plano mas a produção de conteúdo agora ó vem bonita eu tô soltando esse vídeo hoje e a gente vai ter um monte de vídeo na sequência tanto de utilidade digamos assim dicas pra México como a gente gosta de fazer quanto de notícias que tão chegando aí quentinhas pra você poder se informar legal aqui no canal falando em dica quentinha e assunto pro mestre vou deixar aqui em cima se você é novo no canal ou não conhece direito a gente tem uma série chamada Narrando como Mestre onde eu dou umas dicas aí pros mestres iniciantes e veteranos coisas muito legais pra te ajudar a preparar o jogo pra deixar sua campanha seu RPG maneiríssimo modéstia à parte eu acho que é um dos melhores conteúdos pra mestres aqui do YouTube então só clicar aqui em cima pra você poder colar lá no vídeo e acompanhar com a gente esse conteúdo maneiríssimo vou agradecer demais a moral a paciência se você chegou até aqui espero que você tenha curtido o vídeo novos virão muito em breve e a gente vai ficando junto aqui no YouTube ou no próximo episódio ou aqui no Narrando como Mestre ou junto na Twitch enfim cola com a gente e obrigado pelo carinho valeu galera grande abraço isso é tudo nosso